Oi meninas de atitude, garotas, garotas de atitude, mulheres de atitude, todas as pessoas de atitude, que bom ter vocês no meu canal. Hoje a gente vai aprender a fazer essa maquiagem de gringa mesmo, estilo gringa, pele gringa, olho gringo, tudo gringo, entendeu? Do jeito que a gente vê por aí, que a gente não vê por aqui, né? Pra dizer a verdade. E eu espero que vocês gostem bastante, acho que ficou bem explicadinho, é super simples de fazer, por mais que pareça ser uma maquiagem bem complexa, não tem segredo nenhum. Então acompanha, assista até o final, já se inscreva no canal pra vocês não perderem mais nenhuma novidade, que a gente vai estar cheio de coisas novas pra vocês, então aproveita, já se inscreve ali no canal, aciona o sinozinho ali, que toda vez que eu postar uma novidade vocês vão receber. E é isso gente, acompanha, assista até o final pra você não perder nenhuma dica. Eba, vamos começar essa make hoje, gente, que essa make vai ser bapho. Essa é uma make super diferente, porque a gente quer fazer coisas diferentes, chega de fazer coisas iguais os outros. Chega, estamos cansados, não quero mais. Chega, acabou. Vou usar, vou passar meu hidratante aqui da Mary Kay. Vou começar hoje com a BG4, pra variar um pouquinho da Mary Kay, mate. E vou aplicar a minha pálpebra, que eu só sei começar pelo olho, me julguem. E agora a gente vai começar a esfumar o côncavo. Vou começar com esse tom de pêssego aqui, da minha palheta da Sephora. Depois você vai pegar um tom mais avermelhado, rosado, com o mesmo pincel de côncavo. Você vai começar a marcar a sua linha do côncavo. Agora eu vou usar esse meu produtinho aqui, da MAC, com o pincel Kabuki. E vou aplicar ele só na minha pálpebra móvel. Peguei um pincel de fibras sintéticas, esse do número 22, da Macrylur. E eu vou vir com aquele mesmo, o último tom que eu usei. Da palheta da Sephora. E eu vou começar a aplicar. E aqui no cantinho dos olhos também. Agora eu vou vir com um pigmento da NYX. Ultrapearl Mania. Acho que esse deve ser o nome dele. Com esse pincelzinho também, de cerdas sintéticas. Esse aqui é da, quem disse, Berenice. O pincel de sombra deles. Então eu vou pegar esse pigmento. E vou aplicar também. No meio da minha pálpebra. Pra dar esse efeito da pálpebra à luz. Agora eu vou vir com o meu pincel de côncavo. E a gente só vai vir ajeitando aqui. O esfumado. Agora a gente vai vir com o delineado. Ó, gente. Pra passar o delineador em gel. Você tem que pegar a pontinha só do pincel aqui. E só encostar no produto. Você não vai fazer isso aqui no produto. Você vai só encostar, entendeu? Só vai sujar a pontinha do pincel. Não as laterais. Só a pontinha. Eu vou preparar os cílios aqui. Então eu vou pegar esses cílios aqui. Que eu peguei uns cílios bem falsificos, assim. Passei aqui. Eu vou deixar descansando, gente. Pelo menos uns dois minutinhos aí. Três minutinhos. Senão tu vai levar um baile pra pôr esses cílios. Pra fazer a parte de baixo. Eu vou usar aquele mesmo pincelzinho que eu usei. Pra aplicar aqui a sombra. Só que eu vou dar uma limpadinha nele, ó. Uma limpadinha nele, sério. E a gente vai começar com aquele tom de pêssego. Que eu coloquei na pálpebra. E a gente vai passar em toda a parte aqui de baixo. E depois, eu vou pegar o outro tom mais escurinho. E vai passar aqui embaixo também. A gente agora vai dar só uma limpadinha aqui no delineado. Eu vou usar o meu quase acabado demaquilante bifásico da Mary Kay. E... Vou usar um... Vou te limpar com um cotonetinho, né? Porque a gente esquece e precisa. Aqui. Então eu peguei esse cotonetinho, ó. Você vai derramar o produto no cotonete. Por isso que tá acabando, viu? Derrubou ele direto. E... A gente vai vir desenhando esse delineado pra ficar igual esse aqui, ó. Mais bonitinho. Pra gente poder esfumar aqui também. E é por causa dessas e outras coisas que eu gosto de começar com o olho primeiro, né? Porque é... A bagunça que a gente faz é... Assim. De verdade. Queria muito umas aulas de como não fazer a pele antes, sabe? Aliás, como fazer a pele antes dos olhos. Não confundi. Peguei aquela sombrinha mais escurinha, ó. Tô vindo dando uma esfumadinha aqui. A gente vai... Fazer essa parte do pretinho aqui embaixo. Que também não é uma característica minha. Mas eu saquei que tá pedindo, né, gente? Tá pedindo. Então eu peguei esse pincelzinho. Ele é bem fininho e bem preciso. Esse aqui é o número 17 da Macri Lush. Ele é maravilhoso. Acho que o kit inteiro que eu comprei valeu a pena por causa dele. Tem uma sombra preta comum, fosca. E a gente vai começar... Passando aqui na parte de baixo dos olhos. Peguei esse lápis branco aqui da NYX, tá? E eu vou começar a passar aqui na parte de baixo. De dentro dos olhos. Agora eu vou pegar um pincelzinho que eu tenho aqui da Macri Lush. Que é pincel de boca. E eu vou pegar uma colinha de cílios. Bem pouquinho aqui, ó. E vou colocar aqui no início do meu olho. Que é pra gente colocar o glitter. Bem pouquinho, tá? Sendo demais se você tem... E eu vou ver com esse glitter da NYX. Que é tipo... Mega escândalo, né? Que tá super na moda agora. Glitter rosa. E com o pincelzinho mesmo. Só vou pegar um pouquinho com a pontinha aqui. E vou aplicar ali onde a gente colocou a colinha. Então, gente. Aplico o glitter. Coloca esses cílios. Daí só vem limpando aqui essa sujeirinha. Aqui de baixo, ó. Mas sem ultrapassar essa linha aqui, ó. Pra parecer que tem esse esfumadinho. Entre aqui o finalzinho do olho e o delineador. Vamos fazer essa sobrancelha. E eu vou começar hoje um pouco diferente. Vou fazer com esse lápis de sobrancelha da Mary Kay. Que eu acho que vai me ajudar mais a ter uma precisão na linha de marcação da minha sobrancelha. Agora eu vou pegar esse meu trio. Quase acabando. Da Ruby Rose. E vou usar esses dois tons aqui pra preencher minha sobrancelha. Vou pegar a base mesmo da Mary Kay. Beige 4. Molha bem pouquinho assim, ó. Só a pontinha do produto. Porque se você colocar muito produto na hora que você for passar, você vai manchar, entendeu? Então coloca só na pontinha. E vem delimitando. Esfumou a menina. Vou vir com essa sombrinha aqui, ó. Essa branquinha aqui da minha palitinha das vilãs, da Vult. Palitinha velha já. Ganhei da minha cunha. Minha cunha me dá tudo, gente. Isso que eu ganhei da minha cunha também. Tudo ganho da cunha. Os pigmentos, tudo da cunha. Tudo da cunha. E é maravilhosa essa. Eu vou passar aqui no topo da sobrancelha. Que é pra dar uma... Erguidos na sobrancelha. Então pra fazer essa pele master porcelana. Eu vou começar com a minha base da Ruby Rose. Que é muita vontade mesmo, né? Ela tem cobertura alta. Então eu vou passar ela em toda essa minha face aqui. Vamos aplicar, gente. Vamos aplicar. Então eu vou pegar esse pincelzinho aqui. E vou aplicar aqui em toda a minha... Toda essa minha carinha aqui. Agora a gente vai vir pro contorno, tá? E as gringas começam com o contorno claro. Então vamos fazer igual as gringas que eu tô assim, plagiando mesmo. Deixa eu ver. É essa. É. Isso aqui, ó. 207 da Dermacol. Porque tô só em base de cobertura alta aqui, minha filha, hoje. Porque isso aqui, ó. Isso aqui vai ser cara da perfeição. Gringão. Gringão. Vou pegar aqui. Gente, base da Dermacol é um pinguinho que você pega, viu? Porque ela espalha demais. Vai na minha. Fica. Vou pegar esse pincelzinho aqui. Esse outro. E agora a gente vai vir fazendo aqui os nossos contorninhos básicos. Vamos lá. Vamos. Vamos. Mar Esse aqui que a gente fez Gente, pra quem não sabe Eu dou curso de maquiagem, tá? Uhum Se quiser, é só entrar em contato comigo aí Contato arroba atitude com batom Você manda e-mail Contato arroba atitude com batom.com.br Você fala comigo, viu? Vocês todos que quiserem falar comigo Tô dando curso aí pro Brasil inteiro Só em Curitiba por enquanto Mentira Vai que, né? A gente consegue ir aí pra outros lugares, né? Manda e-mail que a gente conversa Vamos negociar esse negócio Olha o que que eu fiz Uma coisa que é essencial na hora que você estiver fazendo a pele E abrir a boca assim Fizemos o reboco Agora a gente vai fazer o reboco com Escuro Música Música E agora a gente vai selar tudo. E agora a gente vai selar tudo isso com pó. Beleza? Eu vou pegar esse aqui, gordinho, tá? Pra selar aqui o restante do rosto aqui embaixo e fazer diferente. E agora eu vou ver com uma novidade pra vocês. Olha só o que eu comprei. Comprei essa super paleta aqui. Professionals aqui. Da Ruby Rose. Mas honestamente eu acho que até pra você que não é profissional isso aqui é muito útil, viu? Porque tem tanto pó de contorno aqui. Dá pra usar todos eles, gente, minha filha. É barato, né? Então... Leva, né? Então eu vou misturar esses dois aqui. Porque esse aqui é mais rosa, esse aqui é mais amarelo. E eu sou mais amarela, eu acho. Mas, né? A gente quer dar uma iluminada. E vem passando aqui nos pontos onde você iluminou. Vamos fazer o contorno agora. Peguei um pincel aqui, ó. De fazer contorno mesmo. E, sei lá, são tantas opções. Mas acho que eu vou misturar. Então eu vou misturar todos. Vou usar todos eles. Vamos fazer esse contorno agora. Vamos agora iluminar. Então eu vou pegar o que é meu favorito da vida. Só o Fim Gentle da MAC. Dá só uma saudezinha. Vou pegar aqui um blush rosinha da Mary Kay. E é isso. Minha pele está prontíssima. Vamos escolher o batom. Claro que eu vou escolher um batom da Bittarra, né? Que é a marca mais sensacional do momento. Aquela do Merchant, né? Vai lá na nossa lojinha. Comprar batom da Bittarra. Que é maravilhoso de lindo. Viu? Eu vou misturar. Eu vou passar primeiro esse aqui. Que é o número 48. Um tom rosadinho. E depois eu vou usar o número 40. Que é um rosa metálico. Só no meio da boca. Que é pra aumentar a boca. Então é isso, gente. Esse foi o resultado final da maquiagem. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente ficou... Eu achei que ficou sensacional, assim. Por mais que não tenha sido realmente algo, assim, do meu gosto pessoal. Espero que tenha sido muito útil pra vocês. Pra vocês entenderem um pouco mais como é, né? Que as gringas fazem as maquiagens delas. Como que, né? Com os efeitos diferentes. Pra vocês verem que não é tão difícil assim, né? E melhor, né? Ter as instruções em português. Que é super importante pra nós brasileiras. E é isso. Gente, não deixem de se inscrever no canal. Se vocês gostaram, se inscrevam. Deixem comentários dizendo o que vocês querem aprender. Eu tô super aberta a escutar vocês. Fazer coisas diferentes. Fazer coisas novas. Independente de eu estar ou não dentro da minha zona de conforto. Eu quero fazer o que vocês querem mesmo aprender. Então, não deixe de deixar seu comentário, tá? Eu vou ler um por um. Vou responder todos eles pra vocês, tá? Deixar meu like, meu coraçãozinho. Meu comentário. Expressando todo o amor e o carinho que eu tenho por vocês. Então, não deixe de deixar os comentários. Se você amou demais esse vídeo. Deixa o like. Que também é muito importante pra mim. Incentiva bastante a gente continuar fazendo esses vídeos maravilhosos pra vocês. E é isso, gente. Se inscrevam no canal. Compartilhem com as amigas. E até o próximo vídeo. Muito obrigada. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.